Está na hora do Homem do Espaço mostrar pra vocês a cabine do Módulo Lunar. Bom pessoal, esse vídeo aqui eu fiz pra vocês terem uma ideia de como é a cabine de pilotagem do Módulo Lunar da espaçonave Apolo. Eu não vou falar muito dos aspectos técnicos do próprio módulo, etc. Eu vou falar mais da cabine do Módulo Lunar. Só pra introduzir assim vocês a uns aspectos gerais do Módulo Lunar, só pra vocês não ficarem no ar. Eu vou falar um pouquinho só das características dele. Esse Módulo Lunar pesa aproximadamente nos vários modelos, entre 16 toneladas, 17 e 18 toneladas. Ele tem 6 metros de altura. Vamos ver aqui umas imagens dele no museu. Então tem um Módulo Lunar original, certo? Que não foi lançado. E ele está no museu. E aqui, ó. Então ele tem 6 metros de altura na estrutura total. Desde o nível do trem de aterrissagem. O trem de aterrissagem é mais alto do que a tubeira, claro. Ele tem 6 metros de altura até o topo, o topo aqui do, da estrutura principal do casco do, vou mostrar de novo. Pronto. Tem 6 metros, tá? Aqui, do pé até o topo do módulo. Tem 4 metros de largura aqui no estágio de descida, do Descent Stage. Então é dele que eu vou falar, certo? Então nós temos aqui os detalhes, a escada de acesso, etc. A tubeira do motor de descida, perfeito? O arranjo do trem de pouso, certo? Que fazia a aterrissagem do módulo lunar. E tem um simulador aqui no museu. Um simuladorzinho, né? Uma cópia, né? LM Cockpit, perfeito? O Trainer. O aparelho de treinamento dos astronautas. Então ele foi aqui, foi cedido ao museu, né? Equipamento da NASA. E aqui a gente pode ter uma ideia de como é. Então eu vou falar em detalhes como é essa cabine. Bom, e vamos começar. Pra gente ir se localizando. O módulo lunar, esse aqui é o estágio de ascensão. Eu vou falar aqui da cabine, especificamente dos painéis do interior da cabine, do módulo lunar. Então a gente vê a estrutura do módulo, toda a estrutura dele. Todo o design externo e interno foi feito de modo a economizar o máximo possível de espaço e peso, correto? Todo o módulo é feito de alumínio, de estrutura de alumínio, estrutura de sustentação, monocoque e semi-monocoque e as placas de alumínio para rigidez e para proteção térmica e contra micrometeoritos, perfeito? Então a gente, nós temos aqui todo o arranjo do estágio de ascensão, nós temos as antenas de radar e etc. de aproximação, nós temos antenas de comunicação e o HF de longa e curta distância, nós temos o controle, vocês vão ver depois o sistema de controle ambiental, que faz a reciclagem do ar atmosférico ali dentro da cabine. Nós temos o telescópio óptico de alinhamento, que eu vou falar dele, importante peça no rendezvous, no encontro do módulo lunar com o módulo de comando. As mangueiras de recarga do sistema de suporte vital portátil, PLSS, PAUSS. Os umilicais para se ligar os sistemas da roupa espacial com o loop interno do sistema de suporte vital e os cartuchos de bateria de lítio do sistema de controle ambiental. Aqui é o domo do motor, a câmara de combustão do motor, do único motor, a tubeira do motor e os motores RCS, Reaction Control System, os motores de atitude. Nós temos um, dois, mais um aqui que não está visível e outro lá atrás, quatro quadrantes desses motores. Já do outro lado, a gente vê, observando pela vista da esquerda, mais esse cortezinho aqui, com os mais sistemas do interior do módulo lunar, o sistema sanitário, Urine Management System, sistema de gerenciamento dos resíduos. Aqui são as mochilas do Portable Life Support System, as mochilas dos astronautas, o local onde elas são guardadas. Certo? Está aqui a mochilinha, um exemplo dela já colocada aqui, perto de outros armários. Só para explicar, aqui é a porta de acesso do compartimento de acoplagem. Aqui, escondida aqui, a mangueira de recarga do Life Support System portátil, perfeito? Aqui, eles fazem a recarga do sistema com a mangueira, vinda de um suprimento interno do sistema do módulo lunar. Aqui, o DSEA, o gravador de dados, o gravador, né? Que gravava todo o áudio das missões. No caso do Apolo 11, ele funcionou muito mal e as transmissões, os dados gravados, são de péssima qualidade. Então, esse aqui é o arranjo, perfeito, do módulo lunar. Aqui, a porta de entrada de atividade para a veicular, por onde os astronautas tinham acesso à superfície da Lua. Um desenho esquemático aqui, da cabine do módulo lunar, vista aqui a parte da frente, as duas janelas triangulares. Você olhando do fundo do módulo para a frente. Então, aqui a gente tem, e eu vou falar melhor, o arranjo dos painéis no centro. O console central, o console na altura da cintura, os consoles laterais, acima, e o console lateral, ao nível da cintura. O alavancas de comando, de controle, aqui, 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 e aqui também. Isso aqui são os dois capacetes, os dois helmets, eles ficam guardados aqui, encaixados aqui. A porta, vista por dentro, a parte de dentro da porta extraveicular. Os instrumentos de observação externa, para orientação e acoplamento. Aqui, barras onde o astronauta se segura, chamadas crash bar, só para o cara se segurar. O sistema de cabos para prender o astronauta, ele em pé, ele não tinha cadeira, ele viajava em pé mesmo, não havia necessidade de cadeira. Então, ele ficava aqui, amarrado, durante a manobra de descida e ascensão, de subida. E esse é o arranjo, simplificado, um desenho do interior do módulo, da cabine do módulo lunar. Olhando o módulo lunar, visto aqui, olha só, você olhando para a traseira do módulo, a gente vê a porta de acesso do sistema de acoplamento. Aqui o drogue, que é o freio do sistema de acoplamento. Aqui entra, isso aqui é o sistema fêmea, o receptor. O sistema ativo, o sistema macho, está no CSM. Command Service Model, a nave mãe. O sistema de suporte vital. As mangueiras de reabastecimento. Aqui, já são os capacetes, já colocados em cima, na posição provisória, em cima da cobertura do motor. O motor está escondido aqui dentro, tem esse casulo aqui para fazer a carenagem, para abrigar a parte do motor. Os armários aqui. E o equipamento externo. Aqui, praticamente, a área útil aqui, foi praticamente 2 metros aqui de parede de diâmetro para uso dos astronautas. Então, essa é a parte interna do veículo. Essa maquetezinha aqui é muito boa, porque ela permite que você veja o módulo de descida, o descent stage, e o módulo de ascensão, o descent stage. E aqui, o módulo de ascensão, está dividido. Os astronautinhas estão um pouquinho maiores do que a realidade, mas está muito bem feito. Então, essa aqui é a parte da frente, foi destacada desse encaixe e virada para trás. Os dois pilotos aqui dentro, olhando para fora, pelas janelas, e o restante do módulo lunar, o restante da cabine, com a sua estrutura externa protegida, protegendo os instrumentos e antenas, etc. As boxes de eletrônicos, etc. E os tanques de propelente, um de cada lado, protegidos por essa estrutura multifacetada. E assim se apresenta a cabine do módulo lunar, olha o 3D dela, eu vou aqui passar para vocês, como é que é a cabine, na visão, dois pilotos do comandante e do piloto do módulo lunar. Olha como é, aqui primeiro a parte da frente, vamos mostrar aqui como é que é, os detalhes, perfeito, da parte frontal, dos painéis frontais desse módulo. Dá para a gente ter uma ideia de como se apresenta, como foi arranjado essa cabine. Vamos olhar a parte traseira do módulo lunar, perfeito, podemos ver aqui a parte de trás, o sistema de controle ambiental, o SS, Environmental Control System, nessa parte. A entrada dos cartuchos de hidróxido de lítio, que faziam a purificação da atmosfera interna da cabine. A capa do motor principal, a capa do motor de ascensão, o motor de ascensão, a câmara de combustão, ela ficava aqui embaixo, protegida aqui embaixo, isolada dos astronautas. O sistema de gerenciamento de resíduos, o sistema de gerenciamento de resíduos, de urina, etc. Nessa parte. Aqui o controle de fluidos, de líquido, né, para as roupas espaciais, para os escafandos espaciais dos astronautas. O controle da água utilizada e servida aos astronautas. O umbilical de oxigênio do traje espacial do comandante. Aqui. Nessa parte temos aqui um, tipo um armário, né, eles guardavam as mochilas do Portable Life Support System, o sistema de suporte vital. Colocavam aqui. Aqui tinha espaço para mais coisa, para guardar os cassetes de gravação de bordo e etc. Aqui em cima, a porta principal de entrada, a porta de acoplamento, que ficava, fazia a ligação com o módulo de comando. Uma válvula de alívio de pressão, de equalização de pressão, para poder equalizar a pressão entre o vestíbulo aqui do sistema de acoplamento com a cabine do módulo lunar. Bastante interessante, bastante espaçoso o sistema aqui do interior da cabine. Os capacetes ficavam aqui em cima, na hora que eles não estivessem sendo usados também, não podiam ser colocados aqui. Nessa parte, guardados aqui, encaixados aqui, os sistemas de guiagem, a parte eletroeletrônica dos sistemas de guiagem da espaçonave. E assim se apresentava o interior do módulo lunar. Vamos dar uma olhadinha, de cima a baixo, do módulo lunar, uma visão geral da cabine da espaçonave, com todos os seus equipamentos, com seus painéis, com os seus pontos de encaixe para equipamentos, os mais variados, comandos e etc. Aqui a estrutura da nave, feita de alumínio, com reforços também de alumínio, com todas as estruturas de apoio e de montagem, estruturas para formar a aparência do módulo lunar. Nós estamos vendo aqui uma visão de como o astronauta teria a bordo. Os painéis de comando do módulo lunar eram divididos pelos lados. O lado esquerdo, o lado do comandante. O lado direito, o lado do piloto do módulo lunar. Comandante, piloto. Na missão Apolo, desciam na lua o comandante da missão e o piloto do módulo lunar propriamente dito. Então, vamos fazer uma geral da função de alguns desses comandos aqui, dessas instalações dos painéis. No lado do comandante. A gente tem aqui uma série de warning lights, de luzes de aviso. São as luzes que indicam ao cara se tem algum problema acontecendo com o seu veículo. Nessa parte aqui, a gente observa, nesse pedaço, as warning lights, elas sempre vão acender se acontecer algum tipo de problema ou simplesmente indicando que alguma operação foi realizada com sucesso. Por exemplo, nessa parte aqui, esse painel especialmente, ele é o comando que o cara usava para saber a quantos estava o fornecimento ou a disponibilidade de propelente do estágio de descida. Quando o combustível, quando o propelente, ele caía a cerca de 5.6%, olha só, 5.6% do nível, digamos, do nível padrão, do nível máximo, ele acendia. Perfeito? Normalmente, queimando aí, por isso, está no manual, 116 segundos e queimando a 25% de força, de empuxo, ele teria 116 segundos queimando a 25% do empuxo. Nessa parte, o Mission Event Timer, é o relógio de eventos da missão. O astronauta, mediante um controle na parte de baixo, ele engatilhava esse cronômetro, digamos. É um cronômetro com leitura digital, perfeito? E ele mantinha aqui um controle do tempo que foi gasto desde o tempo zero, desde o início até zero, até o momento atual que ele fazia a verificação. E ele podia setorizar essa marcação do tempo que cada operação, programada ou não programada, levaria. Aqui, esses contadores aqui, são os indicadores de performance do motor. Perfeito? Então, aqui, o sujeito, ele poderia observar a quantas ele ia manejar, controlar, verificar o funcionamento do motor, do módulo de descida, do estágio de descida. Então, ele conseguia ter uma visão do empuxo, da temperatura e da pressão dentro do sino do motor. O x-pointer, vocês estão vendo, aqui, tem uma cruz, ela se movimentava em relação a esse retículo, perfeito? Esse instrumento, ele indicava direitinho, com bastante precisão, o movimento para frente e para trás e lateral do módulo lunar em relação ao objeto que ele estava procurando fazer o encontro. Então, esse instrumento aqui, uma vez ele coincidindo com essa leitura aqui, ele permitia que o astronauta se guiasse e ele descobrisse, acompanhando essa instrumentação, se ele estava no rumo certo, no rumo de azimut, etc., no rumo certo para encontrar com um outro veículo espacial. No caso, com o módulo de comando, ele utilizava aqui, dados vindos do radar, do principal, da espaçonave e dos sistemas de rádio-farol. Nessa parte, é um instrumento que era presente na Apolo, presente na Gêmini, etc. A gente chama de 8-Ball, 8-Ball, a bola 8. Essa bola 8 aqui, o nome técnico dela era o FDAI, Flight Director Attitude Indicator. Ele indicava a posição que a espaçonave estava no pitch, no yaw e no row, ou seja, arfagem, viragem e tangagem. Nos três eixos, indicava a posição da espaçonave nos três eixos, relativo a quê? Relativo a qualquer meio fixo, digamos, no espaço, uma estrela, a Lua ou a Terra. Isso mediante um lock do computador. Ele setava o computador, configurava o computador e os sistemas eletromecânicos. E essa bola aqui, conforme as manobras eram feitas pelos astronautas, a bola respondia e quando ela ficava nivelada, ela estava nivelada com o alvo. Nessa parte, o controle de empuxo do motor, o Engine Trust Control. Perfeito? Aqui ele fazia toda a regulagem, toda a setagem, ele engatilhava, ele trigger, todos os sistemas necessários para o controle de empuxo e manejo do foguete. Aqui ele liberava os circuitos e pelas manetes que acionavam o RCS, ele fazia o controle. Ele habilitava aqui e controlava pelas manetes que a gente vai ver daqui a pouco. O sistema de propulsão do módulo lunar, ele era pressurizado com hélio, por garrafas de hélio. Nessa parte, esses botões, era o controle de pressão dos tanques de hélio, atuando em conjunto com o sistema de empuxo. Partes intrínsecas, partes ligadas, o sistema de hélio, com o sistema de controle e habilitação do controle do empuxo. Você já ouviram, ouviram em filmes, etc. Normalmente uma espaçonave tem um alarme mestre, um master alarm, que toca quando alguma coisa dá errado, ou algum aviso tem que ser dado, e tem a luz acende, e há um som, um bip, realmente o módulo lunar tinha um master alarm, que era esse botão aqui, que brilhava em vermelho, e uma vez dado o master alarm, eles ouviam, obviamente, viam a luz piscando e poderiam desabilitar a luz, já sabendo que havia o alarme, já podiam desabilitar a luz aqui e o som, para poder procurar onde estava o problema e resolver. Nessa parte, o sistema que mostrava a relação entre empuxo e massa do módulo lunar, quanto o motor estava dando de performance de impulso, e quanto que, por conseguinte, a massa, pelo consumo de combustível, de propelente, ia decrescendo. Aqui ele controlava essa parte. Esses botões aqui, habilitavam e desabilitavam o sistema de guiagem. O módulo lunar, ele funcionava com dois sistemas principais, o sistema primário, e o sistema de emergência de aborto, de abortar a descida. Era nessa parte que eles faziam o switch, a mudança. Dois botões aqui, de emergência, que o astronauta podia acionar, esses dois botões aqui, cada um com uma função. O botão aborto, está escrito aqui, aborto, e aborto stage. Bom, como é que era o negócio desse sistema, desses dois? O botão aborto, quando o cara apertava esse botão aqui, ele armava, engatilhava, ligava o motor de descida. Se esse motor de descida não estivesse já funcionando. Apertando aqui, aborto stage, ele deslicava o motor de descida, pressurizava o motor de ascensão, detonava a carga de explosão que separava o ascend stage, o estágio de ascensão, do estágio de descida, acionava o motor de ascensão e configurava o sistema de RCS, de controle de atitude, do módulo de ascensão, para começar a funcionar e estabilizar. O que quer dizer isso? Esse botão, se a espaçonave estivesse iniciando a descida, o módulo lunar, iniciando a descida na Lua, o motor não ligado ainda, o motor principal do estágio de descida, aquela tubeira que eu mostrei lá no museu, a tubeira de baixo, não tivesse ligado, o cara apertava aqui, já acionava tudo, e o módulo voltava inteiro para uma atitude maior, cancelando a aterrissagem. Se ele já estivesse descendo, já estivesse nas fases finais, esse botão quadrado, bem diferente, aborto stage, ele separava o módulo de ascensão do módulo de descida em emergência, já ligava o motor, já ligava o RCS, engatilhava todos os sistemas de guiagem e estabilização, e ele já entrava no módulo de retorno para o módulo de comando. Nessa parte do painel, a gente vê, nesta parte, dois indicadores principais, os chamados range rate, range rate, range at e range indicator. Essa seção do painel, ele tinha três atribuições, ele era chamado range, out range, range out rate indicator. Bom, qual é a história disso aqui? Ele mostrava a altitude através do radar de aterrissagem, o módulo tinha um radar, que indicava a que altitude e posição ele estava em relação ao terreno da lua. Ele indicava a taxa de descida, ou seja, a quanto andava a descida do módulo lunar, e ele também podia mudar mostrando dados do radar de acoplamento. Ele desligava o radar de altitude e passava a ler os dados do radar de acoplamento para indicar a distância dele, do módulo lunar, para o módulo de comando para a nave-mãe, para o CSM. Esse instrumento que vocês pesquisarem já vão ver também na cabine do módulo de comando e na Gemini, na outra espaçonave americana anterior à Gemini, isso aqui é uma 8-ball, uma bola 8, como eles chamavam. O nome técnico dela é FDAI, é o Flight Director Attitude Indicator. O 8-ball, a bola 8. Ele mostrava a atitude da nave, a posição que ele estava, o pitch, o roll e o yaw, ou seja, a estabilização dela nos três eixos, relativo a um ponto qualquer de referência, que podia ser a lua, podia ser a terra e podia ser uma estrela. Uma vez essa bola nivelada direitinho, queria dizer que o eixo da nave estava perfeitamente alinhado com o eixo do alvo desejado. A parte do piloto, o painel do piloto do módulo lunar está aqui. Aqui o do comandante, aqui separado o painel frontal do piloto do módulo lunar. Alguns instrumentos são parecidos, perfeito? Então, já temos aqui um quadro de aviso, o warning light, perfeito? Nessa posição. Importante para o astronauta, para o piloto do módulo lunar, tinha os indicadores do sistema de controle de reação, perfeito? Esses instrumentos aqui, eles monitoravam e configuravam aqueles quadrantes que eu mostrei para vocês, os quadrantes de empuxo do módulo de ascensão, do estágio de ascensão. Cada motorzinho do estágio de ascensão produzia aproximadamente 50 kg de empuxo para controlar a espaçonave. E esse empuxo podia ser feito de uma vez só, o cara apertava o comando e o motor funcionava, ou impulsos. Então, ele podia ter dois tipos de configuração para ele fazer um controle mais ou menos afinado, mais ou menos estabilizado, mais ou menos perfeito e acurado do seu módulo. Esse sistema é totalmente redundante, ou seja, ele tem dois sistemas, e se um falhasse, outro sistema de comando podia assumir e passar os comandos do astronauta para o sistema RCS. O sistema aqui de controle, verificação do sistema de controle ambiental, é o SS. Por esses marcadores aqui, o astronauta, o piloto do módulo lunar especificamente, ele controlava as temperaturas do interior da cabine, a temperatura da roupa espacial deles, a pressão de oxigênio, os níveis de dióxido de carbono, os níveis do agente de resfriamento, que era o glicol, que fazia a refrigeração da cabine, da estrutura da cabine, níveis de água, níveis de oxigênio, tudo. Tudo que o cara tinha que saber de interessante, de importante para o monitoramento do sistema de controle ambiental, estava nessa parte do painel de comando e de indicação. Nessa parte, o piloto do módulo lunar podia controlar as válvulas dos dutos de combustível, eram válvulas solenoides, chamadas SOV. Ele, habilitando esses comandos, já carregava de energia essas válvulas, e elas já podiam estar prontas para funcionar. Uma vez que ele desligasse essas válvulas, ele tinha um sistema de segurança que impedia que os motores fossem acionados. Nessa sessão do painel, o piloto do módulo lunar controlava alguns equipamentos do sistema de controle ambiental dos trazes espaciais, que era ele que monitorava o funcionamento, vigiava o funcionamento do sistema de controle ambiental no interior do módulo. Painel 3, comum aos dois astronautas. Aqui, o interruptor do gimbal do motor principal, eles habilitavam ou desabilitavam a movimentação da tubeira do motor, aqui. Também desse lado, tinha o interruptor que fazia o override do comando do motor de descida. O que era isso? Ele energizava todas as linhas elétricas do motor de descida, energizava as linhas elétricas das válvulas, que, numa situação de segurança, eles mantinham essas válvulas, as válvulas da tubulação do motor principal, abertas, para o caso de qualquer dos sistemas do motor falharem. Essas válvulas, elas podiam se fechar automaticamente. Aqui, elas davam override nesse comando e eram mantidas, se os astronautas assim quisessem, mantidas sempre abertas por esse comando no painel 3. O comando que fazia o controle ligar e desligar, habilitar e desabilitar o radar de aterrissagem. Habilitação do monitor de temperatura. Controle de empuxo do motor. Controle auxiliar do timer de eventos, nessa parte. Painel 14. Esse painel, nessa parte. Painel 14. Indicador de voltagem. Indicador de amperagem. Os avisos de bateria, de falha de bateria. Sempre acendia uma luz aqui, interrupiu uma luz, para indicar a falha de algum tipo na bateria. Os sistemas de controle de descida e ascensão. Ou seja, ele controlava tanto o estágio de descida, quanto o estágio de ascensão. E ele habilitava, ou desabilitava, a energia em alta voltagem das baterias, tanto do módulo de descida, quanto do módulo de subida. O módulo de descida, o estágio de descida, o descent stage, tinha quatro baterias. O estágio de subida, o essence stage, tinha duas baterias, de prata zinco, que eram essas baterias. Então, ele fazia o controle nessa parte. Nessa parte para cá, o comando de uplink de rádio. Isso aqui era o piloto do módulo lunar, que tinha o comando, o controle desse painel. E aqui em cima, como já falei, o quadro de circuit breakers, o quadro de fusíveis, de circuit breakers. Aqui na parte direita, do piloto do módulo lunar. Painel 12. Nessa parte, o painel 12. Essa barrinha aqui de segurança, até amarela para ficar bem destacada. Aqui o restraint, o ganchinho onde o astronauta prendia as suas correias, as harnesses para se estabilizar em voo. Perfeito, nessa parte. Indicadores de banda S de rádio. O indicador da antena VHF, nessa parte do painel. Indicadores da banda S também, interruptores, etc. Controle para manejar, para controlar, virar para um lado, para o outro, a antena principal do módulo. Aqui também interruptores de... A track switch, né? Determinava se a antena, ela procurava sozinha os sinais do controle da missão, ou se eles mesmo estabeleciam qual era a frequência exigida, etc. Utilizando os controles para virar a antena na direção correta. Essa parte aqui do painel 12. Também estava aqui o acionamento do gravador de porto, etc. Os controles de áudio também, áudio interno da cabine, nessa parte. O piloto do módulo lunar, o LMP, lunar módulo pilot, ele tinha o controle das switches de áudio. Controle de volume, etc. Transmissões em VHF, banda F, banda S também. Controle de voltagem, etc. Também nessa parte. Mais uma parte aqui do... Ligado à comunicação, ao sistema switch de comunicação do módulo lunar. Painel 6 do piloto do módulo lunar, é o DDA, DE, Data Entry and Display Assembly, DDA. Maneiro, né? DDA. Ele era usado para configurar, configurar o sistema de guiagem de aborto, de abortagem da missão em qualquer tempo. Então, o cara, ele entrava com os dados aqui, entrava com os códigos, para habilitar, desabilitar, configurar todos os sistemas em caso de emergência. Nessa partezinha também, o AGS, que era o sistema que habilitava e desabilitava esse sistema, toda a suite de controle de emergência, no modo nominal, ou stand-by. Nessa aqui. Esse é o painel 6, responsabilidade do piloto do módulo lunar. O TTCA, controle de empuxo, translação, do piloto do módulo lunar, aqui, nessa parte. Disque, painel 4, com o DISC, Display and Keyboard, DSKY, mostrador e teclado. Nesse painel aqui, eles habilitavam os sistemas de comunicação com o computador. Então, era aqui que eles passavam os comandos para o computador do módulo lunar. Nesse teclado, fazendo a interação com o computador do módulo lunar. Não está visível aqui, não está instalado o ORDEL, O-R-D-E-A-L, Orbital Rate Display, Earth and Lunar. Era o mostrador de taxa orbital, terrestre e lunar. Depois eu mostro uma imagem dele para explicar o que ele fazia, e etc. E o painel ORDEL, lembra que eu falei do lado do comandante, o Orbital Rate Display, Earth and Lunar, ORDEL, está aqui instalado, já configurado. Então, quando ele estava prontinho para funcionar, ele automaticamente, ele orientava aquelas bolas 8, 8 balls, lá da frente do painel de comando, ele já orientava automaticamente essas 8 balls do painel 1 e 2, para mostrar a atitude do módulo lunar como um todo relativo a um ponto de referência qualquer. Poderia ser a Terra, a Lua, uma estrela, etc. Eles usavam esse instrumento para, na hora, com rapidez, já setar a configuração e já apontar o módulo lunar para algum alvo em específico. Toda a cabine do módulo lunar era construída em alumínio, vocês podem ver aqui por onde corriam as longarinas principais que faziam toda a sustentação estrutural. Vocês podem ver que nessa parte, a parte frontal, digamos, do rosto do módulo lunar é um pouco mais espaçosa e cilíndrica. Vocês estão vendo que acompanha o perfil, o aproveitamento do espaço. Para cá, a parede também arredondada na parte central da cabine do módulo lunar com todo o equipamento que eu já mostrei para vocês. Aproveitamento o melhor possível do espaço interno. Toda a construção dela. Isso aqui são as paredes do vaso de pressão que a gente chama que é a estrutura que realmente aguenta a pressão. Na parte de fora nós temos um monte de anteparos de estruturas que são mais leves, digamos, mais delicadas, mas que servem apenas para a proteção térmica e uma proteção primária contra micrometeoritos etc. no exterior do módulo lunar. Olha o arranjo dela. Aqui o local para os instrumentos ópticos de guiagem como eu já falei para vocês. A janela de acoplamento e essa cabine aqui ela não está com todos os itens de série porque ela foi utilizada para fazer essa foto esse 3D do interior da cabine para a gente poder ter uma ideia de como é o tamanho e a disposição dos equipamentos. Olha o Orbital Alignment Telescope naquela partezinha em cima logo no meio dos dois astronautas em cima ficava instalada vocês podem ver aqui aquela estrutura que tinha lá instalado o telescópio de alinhamento orbital. Então nós temos o contador de retículo que o astronauta via aqui dentro para ele colimar e para ele apontar a espaçonave para o lugar correto. a montagem aqui de controle de nitidez de brilho da retícula dos quadradinhos ali dentro que eram usados como referência e toda a série de aparelhos de controle de foco controle para regular a retícula lá dentro perfeito e uma visão do complexo inteiro e essa parte ficava exposta ao espaço com os espelhos do jogo de espelhos para permitir que o astronauta pudesse ver o exterior da espaçonave para fazer o alinhamento necessário. Olha como é que era uma vez instalado o Alignment Optical Telescope olha que beleza ele está aqui instalado naquela parte que havia o espacinho na telinha de proteção e ele inteirinho a peça inteira a peça do telescópio onde era encaixado olha para vocês terem uma ideia do de como ficava o layout do aparelho e o COAS C-O-A-S Crow Optical Alignment Site é o colimador é uma mira uma mira utilizada pelo astronauta que era encaixado tanto na janela da frente à esquerda quanto na janela superior de acoplamento era usado para que o astronauta ele olhando por esse alvo ele pudesse encontrar a nave-mãe o módulo de comando e serviço e alinhar a nave dele o módulo lunar com a nave-mãe então esse é o COAS que não estava presente ali no 3D e eu estou mostrando ele aqui acoplado na janela da frente olha o COAS já está aqui mostrado só que o espelhinho aqui está mostrado de cabeça para cima mas vocês podem ver como era o desenho desse dessa mira com os detalhes o aparelho de encaixe aqui com a com a janela com a borda da janela e todo o conjunto de espelhos óticos bom pessoal essa foi uma uma visão rápida sobre a cabine do módulo lunar só para dar para vocês uma ideia de como era como era feita essa cabine como foi desenhada como foi orientada e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mais detalhes vou passar mais detalhes para vocês mais para frente em outros vídeos e eu espero que vocês tenham gostado desse aqui se vocês gostaram dá um joinha se inscreve no canal do Homem do Espaço que vem mais coisa legal por aí obrigado tchau